Rogativa e cooperação Emmanuel Rogamos a assistência e o poder de Deus em nosso benefício. Entretanto, é forçoso lembrar que Deus igualmente espera por nosso apoio e cooperação. Deus é a sabedoria infinita, guardas a inteligência capaz de discernir. Deus é a paz, consegues em qualquer situação colaborar claramente na edificação da concórdia. Deus é amor, pode ser em todas as circunstâncias uma parcela de bondade. Deus é a luz da vida, seja qual seja o lance do caminho. Conservas a prerrogativa de acender a chama da esperança. Em Deus, todas as doenças se extinguem. Em Ti, a possibilidade de socorrer aos enfermos. Em Deus, a força se sustenta a todos. Em Ti, os recursos de amparar alguns ou de ajudar em favor de alguém. Em Deus, a alegria perfeita. Em Ti, o privilégio de sorrir, encorajando os outros. Em Deus, a tolerância. Em Ti, o perdão. Deus é a providência da humanidade. Onde estiveres, pode ser. Se o desejas, a bênção e o apoio na família ou no grupo de trabalho a que pertenças. Deus pode tudo. Cada criatura pode algo. Sempre que nos dirijamos a Deus, pedindo auxílio e sempre solicitando de Deus o auxílio máximo, não nos esqueçamos, pelo menos, do mínimo de bem que todos nós já podemos fazer. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Amém.